O Banco Alimentar de Cabo Verde, que é um projeto da Fundação Don Han, arrecadou este ano quase 3 mil quilos de alimentos numa campanha de dois dias. Essa iniciativa permite dar respostas às necessidades alimentares das famílias que vivem em situação de vulnerabilidade. Criado em outubro de 2012, depois da assinatura de um protocolo com a entreajuda de Portugal, o Banco Alimentar de Cabo Verde tem o propósito de ajudar as pessoas com necessidades alimentares. Desde então, já arrecadou um total de 2 mil quilos de alimentos. Hoje, o projeto é um dos maiores do país e atende regularmente mais de 300 famílias. Numa entrevista, a presidente da Fundação Don Han explica como decorre o processo das campanhas que beneficia as famílias não só da ilha de Santiago, mas também de outras ilhas. Nós recolhemos alimentos e os alimentos não são só os que são recolhidos nas campanhas. Campanhas, só podemos fazer duas campanhas anuais. É a regra do Banco Alimentar Internacional. O resto são doações das empresas, contactamos todas as empresas aqui da Praia e neste momento uma boa parte delas nos fazem doações de alimentos, as pessoas de boa vontade, para que possamos ter sempre alimentos disponíveis no nosso armazém para dar as cestas básicas. Porque o nosso trabalho é um trabalho contínuo, não é pontual. Não damos uma cesta básica de vez em quando. Nós damos uma cesta básica mensalmente para as pessoas através das associações. Não damos nada para as pessoas individuais. Para além das campanhas anuais, aqui em Cabo Verde, a presidente Ana Almada explica que o projeto conta ainda com o apoio do Banco Alimentar de Portugal. Recebemos vários tipos de apoio, já recebemos contentores com apoios. E neste momento temos uma campanha a decorrer no Banco Alimentar de Portugal, mas para Cabo Verde, que são doações, doação de alimentos online para o Banco Alimentar de Cabo Verde. Nesses dois últimos dias de campanha, a fonte faz um balanço positivo, visto que arrecadaram uma boa quantia de alimentos que permitem dar respostas às necessidades alimentares dos beneficiados. A campanha já terminou. A campanha decorreu durante o fim de semana. Foi todo o dia de sábado e domingo. Correu muito bem. Havia já dois anos que nós não tínhamos feito campanha por causa da pandemia, mas nós então estávamos um pouco reticentes a achar que não ia correr bem, mas correu muito bem. Nós estivemos em 32 lojas só aqui na cidade da Praia. Nós colocamos cerca de 80 voluntários nas lojas, mais de 20 voluntários aqui na sede. Portanto, estávamos aqui com cerca de 100, 100 e tal pessoas, com os condutores, os ajudantes de condutores. É uma logística bastante pesada, transportar todos esses alimentos das lojas para aqui, aqui pesar, levar para o armazém. Portanto, é um grande trabalho. Depois da campanha, a Fundação vai beneficiar mais de 300 famílias escolhidas pelas associações residentes aqui na Ilha de Santiago e também nas outras ilhas. Além da ajuda com a entrega de cestas básicas, o projeto da Anana atende também itens específicos como uma cadeira de rodas, roupas, entre outros utensílios. Tchau, tchau, tchau.